A João Pessoa, mas é uma marca que já tem muitos anos no mercado e tem uma lingerie de uma qualidade que vocês não tem noção. Lógico que eu tô falando da Ardi Lingerie. A garota propaganda é nada menos que Solange Almeida, embaixadora da marca. E hoje eu escolhi alguns conjuntos pra mostrar pra vocês. Porque a Ardi é o seguinte, eles têm todo tipo de mercadoria dentro da loja. Da mais básica, a plus size. Lá, ninguém fica de fora. Olha que lindo esse aqui, é um plus size. Deixa eu mostrar aqui a calcinha também, maravilhosa. Lá você encontra todos os tamanhos. Essa aqui é a linha básica, tá gente? Vou mostrar essa aqui, ó. Que é uma linha mais sensual, que a Ardi também trabalha. Esse daqui que eu amei. Porque vocês sabem que quem me acompanha lá nas minhas redes sociais sabe que eu adoro usar lingerie também em shows, também no meu dia a dia. Esse aqui é um body incrível, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas ele é vazado aqui na frente. Eu tô aqui, né? Na 2. Olha, gente, coisa linda. Ele é vazado aqui na frente. Você coloca uma calça jeans, você vai... Linda, maravilhosa. Aproveita, né? Já vai ter festa pra caramba aqui em João Pessoa. Já dá uma passadinha lá. Agora, o esquema lá é o seguinte. A loja é em atacado, tá? Então, se você aí já é revendedora e quer dar um upgrade nas suas vendas, com uma mercadoria nova, uma mercadoria bonita, uma mercadoria com preço bom, que vocês não têm noção. É o melhor custo-benefício do mercado. Com um preço bacana, passa lá na Ardi. Se você quer fazer o seu cadastro, R$ 399, você faz o seu cadastro, leva em peças. E aí você já fica lá com o seu cadastro prontinho. Você pode chegar lá a qualquer hora, levar qualquer quantidade de peças, porque você já vai ter o seu cadastro, tá? A Ardi fica na Princesa Isabel, aqui no centro. O telefone tá aí na sua tela. O endereço também. O Instagram é arroba ardi lingerie. Lá você vê todos os detalhes. Aqui, ó. Dica de loira da loira pra vocês. Vale muito a pena, passa na Ardi Lingerie e conhece tudo o que eles têm, tá? Rapa, tem moda masculina também, viu? Pois é.